Música Música E depois de escondadas as palavras de amor Não vou levar para o lar para expressar o meu amor Ele vai se revelar em sua glória e vai gostar em mim Música E depois de escondidas as palavras de amor E toda igreja vai estar de fé Diante do dom, carota fã Quando uma profeta, canta um coral Vai ser um santo e uma espelha pessoal E a nossa voz todos vão dizer Santo, 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 santo O mando santo traz sobre todos agora Ele já ensomará a sua história O livro do mistério agora vai ser revelado Resolvendo a fé com tanto perdido o passado Santos e santos finalmente invadidos Pela Igreja E a gente não sabe se agora se canta Se exalta, se louva, se muda ou se dança A Igreja invadir os portais sagrados Selados, pagados para esse momento E a gente não sabe se agora se canta Se exalta, se louva, se muda ou se dança A Igreja invadir os portais sagrados Selados, pagados para esse momento E diz Sempre diga o que é, é o porteiro cascual É o profeta maior É o porteiro, a espada de Deus Caminho do céu, Senhor dos senhores Meu Deus Se eu devia a sua paz, não devia O seu nome é a luz Venceu na cruz Jesus 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 O mando santo rai Sobre todos na glória E Deus vai nos contar a sua história O livro do mistério agora vai ser revelado Respondendo a pergunta e o presente no passado São os santos e os santos finalmente Por aqui Pela Igreja Pela Igreja E a gente não sabe se agora se canta Se exalta, se louva, se muda ou se dança A Igreja invadir os portais sagrados Selados, pagados para esse momento E diz É o porteiro cascual É o porteiro cascual É o porteiro, a espada de Deus Caminho do céu, Senhor dos senhores Meu Deus Pela Igreja invadir os portais sagrados O seu nome é a luz Venceu na cruz Jesus 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 Santo, 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 Santo É o Senhor Nos cujos, 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 cujos Deus é o que é Palavir os portais sagrados Pela Igreja invadir os portais sagrados Amém.